Música Hello everybody, I'm Maria Cassimati. Sou sua professora da nossa disciplina Língua Inglês Aplicada ao Turismo 1 do curso técnico em guia de turismo. Sou formada em letras, português e inglês, mestre em linguística aplicada pela UFRN e doutoranda em linguística aplicada também pela UFRN. Nesse semestre, veremos situações do guia de turismo com turistas estrangeiros no ônibus de turismo, no lobby do hotel, no aeroporto, etc. Espero que possamos interagir bastante em português e em inglês e que essa disciplina seja muito útil para a jornada de vocês. Bye! Música 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 Música